Oi, pessoal! Muita gente me pergunta o que é autismo atípico. Algumas crianças recebem esse diagnóstico e ninguém sabe direito o que é ou qual a diferença do autismo clássico ou do TEA, do Transtorno do Espectro Autista. Muita coisa, né? Vou falar pra vocês de um jeito simples nesse vídeo de hoje. Antes de 2013, a gente tinha um manual de diagnósticos e estatísticas dos transtornos mentais, que é o livro que os médicos se baseiam para fazer o diagnóstico de transtornos mentais em gerais, inclusive fazer o diagnóstico de autismo. Nesse livro incluíam-se síndromes de Asperger, transtorno do espectro autista, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento e outros transtornos como relacionados ao autismo. Desde 2013, na nova versão do DSM-5, autismo atípico não existe mais. Antes, ele era usado para falar de casos que não tinham os sintomas clássicos do espectro. Então, para ser autismo clássico, a gente precisava de uma tria de comportamental. Atraso na aquisição de linguagem, atraso na fala ou uma dificuldade intensa para se comunicar. Dificuldade na socialização, uma criança que não se socializava, que vivia isolada no seu mundinho ou que tinha muita dificuldade na percepção social. E movimentos estereotipados ou interesses restritos. Então, era essa tríade para se classificar como autismo clássico. Mas algumas crianças não tinham tanto ou todos desses sintomas. Tinham poucos sintomas, mas também não se encaixavam no diagnóstico de síndrome de Asperger. Para ser síndrome de Asperger, antigamente, era uma pessoa que tinha dificuldade na socialização, no filtro social, no refinamento social, para entender sutilezas e sinais da socialização. Mas era uma pessoa que não tinha atraso na linguagem. Uma criança que tinha adquirido a fala no tempo correto. Falava muito de interesse restrito, falava só das coisas que queria, mas não tinha tido atraso da linguagem. Tinha interesses restritos, tinha dificuldade na socialização, mas não o atraso na comunicação. Então, as pessoas que não se enquadravam nem em Asperger e nem em autismo clássico, que eram sintomas leves, porém com atraso na linguagem, ficavam aí no meio, num limbo diagnóstico e eram chamadas de autismo atípico. Então, é isso que quer dizer. Mas, desde 2013, esse termo não é mais usado. Desde 2013, nós falamos para todas as crianças que têm sintomas, mesmo que muito leves e muito sutis, nós dizemos que essas crianças têm, então, transtorno do espectro autismo TEA. Às vezes, os pais ficam tentando encaixar a criança quando desconfiam dos sinais, quando começam a perceber alguns dos sintomas. Tentam ficar encaixando essa criança no autismo clássico. E dizem, mas ela olha nos olhos, mas ela interage com a gente, ela é muito inteligente, mexe nos eletrônicos. Não, acho que não tem nada, não. Lembra, gente, que sintomas muito sutis podem ser sinais de espectro autista. Não fiquem buscando sintomas clássicos, porque às vezes são coisas muito sutis. As crianças com autismo também olham nos olhos, também brincam de algumas coisas e também têm interesses sociais, mas elas fazem tudo isso um pouco menos do que devia para a idade. Não é que elas não fazem, não é que elas não interagem, não brincam, que vivem nos seus mundinhos, não é isso. É que elas fazem um pouco também do que é adequado, mas numa proporção ou numa medida menor do que o ideal para aquela idade. E assim ela perde oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento cognitivo. Se você gostou desse vídeo, compartilha e dá um joinha. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.